A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério A Rádio Nacional do Rio de Janeiro A Rádio Nacional do Rio de Janeiro A Rádio Nacional do Rio de Janeiro Foi esse lóu que nunca esteve por aqui antes Enfim, aqui neste hotel aparece tanta gente esquisita Talvez por causa da proximidade da rodoviária Ouça, Tchê Tês aí um guia de telefone? Catálogo É isso Ah, perfeitamente É de endereços ou assinante Esse que dá os nomes das pessoas Ah, sim, é de assinante Pronto, aqui está Eu preciso encontrar o telefone da casa de meu amigo Rogério Antunes Eu procuro Antunes, né? É, sim, senhor Antunes e depois o nome Rogério Obrigado Eu posso usar o telefone? Ah, pode não Não, é sua vontade Obrigado Alô? É da casa do senhor Rogério Antunes Sim, senhor Aqui quem fala é a esposa dele Pois eu queria falar com seu marido, dona Ah, meu marido até recolheu E não gosta que o chamem Só amanhã Já é tarde, ontem da noite Mas eu precisava falar muito com ele Estou chegando do sul Só se o senhor ligar amanhã de manhã cedo O Rogério costuma sair de casa por volta das sete e meia Pode telefonar bem cedo Tá bem Tá bem Desculpe o incômodo Boa noite, dona Boa noite Obrigado, Tchê Ah, não tem de quê? Agora eu vou pegar minha maleta e vou embora Embora, mas não se incomoda Eu pago a diária, Tchê Ah Tá bom É estranho Acaba de chegar Foi o tempo de ir ao quarto Deixar a maleta e vir dar esse telefone Já vai? É Muito estranho mesmo Enfim, os hóspedes sempre têm razão Desde que paguem a casa Deixar a maleta e virga Outro O teatro de mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, o Pistoleiro Gaúcho. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com pessoas ou casos reais terá sido coincidência. E então, João, acabou o seu almoço? É, isso aí. Eu peguei o rango no boteco da esquina, sabe? Uma gororoba de fazer inveja a Zepa, minha mulher. Não é essa. Por que fazer inveja? Ah, não é para me gabar, não, chefe. Mas a Zepa cozinha mal, pacas, sabe? Pior que a comida que ela faz, só mesmo o rango daquele boteco. Pois eu comi muito bem. Ah, claro, claro. O senhor ganha muito mais do que eu e pode comer em restaurante bacana, né? Mas já eu, não é? Olha o telefone. Espera aí. Departamento de Polícia e Judiciária. Aqui fala o delegado Bernardo, da 16ª DP. O inspetor Santos está aí? Aguenta as pontas, doutor. Já vai atender. Senhor chefe, é o delega da 16ª DP. Ah, senhor. Dá um chumbo grosso, hein? Deixa eu ver, deixa eu ver. Alô, delegado. Aqui é o Santos. Como vai, sábado? Tudo bem. O que é que o senhor manda? É que houve um crime de morte aqui na Barra da Tijuca. Ah, é? É, mais precisamente na Ponta do Marisco. E em frente ao Paredão. Ponta do Marisco? Sim, aqui na Avenida Litorânea. E quem é a vítima? Pontão Rogério Antunes. Pelo que conseguimos apurar. Era negociado e morava na rua Ponte Bonfim, na Tijuca. E como se deu o crime, delegado? A vítima recebeu dois tiros na cabeça. Uhum. Alguma pista? Não, não, não. Até agora nenhum. Não seria trabalho de assaltantes? Olha, eu não acredito, Santos. A vítima estava com a carteira de dinheiro e trazia um relógio de ouro no pulso. Uhum. Está disposto a nos dar uma ajudadinha? É, claro, claro. Eu irei ao local do crime o mais rápido possível. Eu e o meu ajudante, senhor Jão. Oh, obrigado, Santos. Eu sabia que podia contar com a sua ajuda. Estaria à sua espera, hein? Até já. Até já. Qual é o ruim, hein, chefe? Eu já sei que vem trelelê por aí, né? É verdade, senhor Jão. Bom, vamos seguir agora mesmo para a Ponta do Marisco. Epa, epa! Vamos nos roçar na Ponta do Marisco, chefe? Essa não. Não seja grosso, senhor Jão. O caso é sério. Assassinato. Vamos para o local do crime agora mesmo. O corpo já foi removido, mas o carro é aquele ali na frente do paredão. Já estou vendo, senhor. Mas que modo estranho de estacionar. A arma do crime. É um revólver calibre 22. Está desaparecido. Creio que o assassino levou a arma. É, quem é aquele pinto de cabelo grande e sujo? Calça ali toda cheia de hã, 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 aqueles colais de pulseira, hein? Hum, vai ter algum estilo de sujo por aqui, é? Ah, é verdade. Aquele é um hippie argentino que encontramos nas proximidades. Ah, aliás, foi ele quem encontrou o corpo e deu o alarma. Ah, hippie argentino, não é? Se fosse brasileiro, era mendigo mesmo, né? Pagabundo. Ando por toda a cidade mais sujo do que a sapucaia. Vira e volta quer estarrar a gente, dizendo. Sou estudiante argentino, não tenho plata para comer. Cambada. Ai, vê que foi ele que abutou o cara do carro. Esses caras são de morte. Acabou o seu discurso, senhor Jão? Bom, eu... Mas tá certo, chefe, eu não falo mágica. Demancada. O que é que você acha? Ah, senhor, vamos interrogar o rapaz. Manolo, este é um inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. Vale fazer algumas perguntas. Sim, peronócio é muito, senhor. Nisso eu dou um jeito, cara. Um telefone bem aplicado e você vai contar coisa que nunca pensou que sobe. Calma, senhor Jão, calma. Você teve de férias e parece que voltou pior, né? Vamos com calma. Esse é que é o mal, chefe. Esse é que é o mal. Devagar, se vai ao longe, já era. Hoje o negócio é nas pressas. Manolo, não é assim que você se chama? Sim, senhor. Manolo. Eu sou portenho. Estou aqui há quatro meses. Turismo? Sim, senhor. Turista pronto, nunca vi. Chega, Jorzão. Ai, meu Deus. Demancada, chefe, desculpe. Como foi que você encontrou o corpo, Manolo? Bom, eu costumo acampar aqui. A barraca está enrolada ali. Eu estou vendo. Adiante. Hoje por la manhã, às 9 horas, mais ou menos, eu vi o carro e me aproximé. Então, se castigou umas ameixas no pinto e fez a limpa, né? Limpa? Ou você cala essa boca ou vai dar umas voltas bem longe daqui. Faz certo, tá, chefe? Eu fico de bico calado, tá? Você encontrou o cadáver dentro do carro, Manolo? Sim, sim. Nela cento de delante. Eu não toquei em nada. Procurei um telefone hoje, a melhor polícia. Fez muito bem, muito bem. Um corcel bem concedido. E, ao que parece, nada foi roubado. O assassino deve ter atirado através da potinhola do carro. Veja, chefe. Olha, ali tem marca de pneus de outro carro. Eu estou vendo, senhor, eu estou vendo. Um pequeno, um carro pequeno, não é? Uma coisa porém, uma intriga. O que é que é, inspetor? Porque a vítima estacionou o carro de frente para o paredão e sobre o mato ao rio. Mas um pouco e caía aqui de cima. É, para ser franco, eu também achei estranho. Pois é, aqui existe alguma coisa que precisa ser muito bem investigada. O delegado, o senhor tem um endereço para a vítima? Tenho, sim. Já até anotei neste papel para você, Santos. Muito bem. Eu e o Jorjão vamos até lá. Talvez que alguém da casa do morto nos possa esclarecer alguma coisa. É, ele deixou a viúva. Mas não tinha um filho. Pois eu e o Jorjão vamos fazer uma visitinha à viúva. Viúva? Ah, dá para mim. Eu não me importo de usar material de segunda, não. Desde que não esteja com muitos quilômetros rodados, né? Jorjão. Desculpe, chefe. Parece que eu dei mancado. Parece, é? Parece? Ou será que eu não dei? Bom, só que em si, né, chefe? Já está decidido, Jorjão. Vamos à casa da viúva e nada de gracinhas nem gosturas. Chefe falou. Está falado. É isso aí. Vamos em frente que atrás vem gente. Tremendo palacete, chefe. O cara devia ser cheio da Eva, né? É realmente uma casa muito bonita. E veja, ali na garagem tem um carro estacionado. É o Fusca, chefe. É o meu carro. Oh, minha senhora. Quem me dera que fosse minha. Ah, os senhores são os policiais de quem a criada me falou. O seu nome é Almerinda, não é mesmo? Exatamente. Mas vamos entrar. Lá dentro conversaremos mais à vontade. Eu, com material desse, me sinto bem dentro, fora, esquerda, direita, na frente, atrás. É que você está resmungando ervas. O que foi? O que você pensou? Eu, nada, eu não sou de onde pensar, não, chefe. Por aqui, por aqui tem uma bondade. Com licença. Tenho uma bondade de sentar. Aceitam alguma coisa? Não façam cerimônia, exílio. Pede, eu acho... Dependendo da coisa. Estamos a serviço, viemos em caráter oficial. Muito obrigado, Pesci. É. Eu sei, eu sei. Pobre Rogério. Mas eu já disse tudo quanto sabia aos policiais da 16ª Delegacia. Eu não sei, eu não sei. Eu não faço a mínima ideia de quem foi que matou meu marido, inspetor. O seu marido tinha inimigos? Bem, eu sei que Rogério... Eu vinha recebendo ameaças pelo telefone. Ameaça? Está esquentando, chefe. Agora mesmo eu tenho um bilhete que encontrei na escrivaninha de meu marido. Veja o senhor mesmo. Com licença. Tenho medo. Estão atrás de mim por causa do que aconteceu em Porto Alegre. Mas a assinatura... O Rogério. É de meu marido. Ele estava visivelmente amedrontado. E o que foi que aconteceu em Porto Alegre, dona Melina? Bem, foi um caso bastante chocante. Principalmente para mim. Dá logo serviço, dona. O que é que foi? É que há dois anos, quando estávamos em Porto Alegre, o Rogério teve um namoro com uma moça, dizendo ser solteiro. E depois... Bem, depois o senhor compreende. Ele conseguiu romper a guarda. Conseguiu seus intentos e... Abandonou a pequena. Confessando que era casado. Tremenda sujeira. Imaginou a Uê que não foi, né? Houve realmente um escândalo. Depois a pequena, ao ver o estado em que se encontrava, ela cometeu suicídio. Então o caso foi bastante grave mesmo. Os pais dela ficaram muito revoltados, mas... Nada conseguiram através da justiça. Meu marido era esperto e tinha bons advogados. Logo a seguir, viemos para o Rio e... E aqui o Rogério abriu uma loja com bastante sucesso. É sempre assim. O Rio de Janeiro é a conlurbe do Brasil. Cobagem é essa, Jorge. Pois não é? Cada um faz sua sujeira por aí a fora e corre pra cá como se o Rio fosse um imenso da lata de lixo, né, chefe? Ah, não. Assim não dá. Olha, se eu fosse político, a minha plataforma havia de ser o Rio para os Cariocas. Você não se elegia. O que tem menos no Rio de Janeiro são cariocas. Ah, vamos continuar. A senhora acha que algum parente da moça seguiu seu marido até aqui? Eu sei que os pais da moça vieram para o Rio. Eu sei que jamais perdoaram o que o Rogério fez. Ela era a filha única. Eu... Eu acabei perdoando. O que adiantava não perdoar? Não é? Claro, claro. Ora, se a senhora bater esse pé e fizer essa durona, ia acabar perdendo essa boca rica toda, né? Mordomia. É coisa que ninguém gosta de perder, mas... Pois é. É, pois é. A mulher é sempre a parte mais fraca. A senhora diz isso porque não conhece a Zé, sua minha mulher. É. Ah, sim, sim. Tem uma coisa que eu esqueci de contar para os outros policiais. Por quê? Que ontem à noite, por volta das 11 horas, eu atendi a um telefonema esquisito. Era um homem com um forte sotaque gaúcho, perguntando para o meu marido. Um gaúcho? É. A senhora sabe como é que se chama? Não, não, infelizmente não. Ele desligou dizendo que tornava a ligar esta manhã. Pode se tratar de um pistoleiro, não é? Um desses camaradas que procuram as pessoas para matar por dinheiro. Podia ser um pistoleiro gaúcho contratado por alguém. Bom, depende, madame. Ele também pode ter vindo atrás de seu marido para protegê-lo de alguém, né? Podia ser um guarda-costas distraído, igual o dos presidentes de regra, sabe? Este é tolice, Jorzão. A senhora, por acaso, sabe os nomes dos pais da moça seduzida e abandonada por seu marido no sul? Sei, sei, isso eu sei, sim, senhor. Ele chama-se Stanislau e ela chama-se Paula. É. Stanislau e Paula Pereira. Jorzão. Estamos aí, chefe. Pode chutar que eu defendo. Tem um serviço para você. Localizado o casal Stanislau e Paula Pereira. Eu já desconfiava. Mas pode deixar. Para essas coisas eu sou bom, Paca. Deixa comigo. Esses dois não escapam das minhas mãos. Tem certeza que são eles mesmos, Jorzão? Então eu não tenho, chefe. Olha, a casa é aquela ali, Jorzão. Uma casa bastante humilde e quase desabando aqui na rua Vento de Estouro. Bom, vamos falar com o casal. Vamos lá. Vamos. Vamos. Ah, o senhor novamente? Eu não disse que ia buscar o chefe? Aqui está ele. Sim, entendo, né? Muito prazer, doutor. Entra, por favor. Com licença. O senhor não repare, doutor, a casa é de pobre. Eu sou um modesto vendedor de praça. Eu não vim aqui para reparar em sua casa, e sim para lhe fazer algumas perguntas. Eu sei, eu sei. Seu ajudante já me disse. Aquele crápula que causou a morte de minha filha foi assassinado, não é? Isso mesmo. E como é natural, sabendo do que se passou lá em nossa terra, o senhor desconfia de mim, né? Bem, o senhor há de compreender que... Eu sei, eu sei, mas nem eu, nem minha Paula, nós não tivemos coisa alguma a ver com a morte daquele sujeito. O que ocorreu às primeiras horas da manhã? O senhor tem algum álibi? Olha, bom, para falar a verdade, eu e Paula, minha mulher, nós fomos fazer uma visita a uns amigos chegados lá do sul. A que horas? A que horas? Saímos daqui por volta das oito e meia, creio que... Que às nove horas nós já estávamos lá, porque não é muito longe. E por que fizeram uma visita às nove horas da manhã? Não acha um pouco cedo? É, mas é que eu trabalho na parte da tarde, doutor, né? Eu só posso sair com a minha mulher ou de manhã ou de noite. E com tanto assalto é perigoso os dois velhos andarem à noite por aí, né? Assim, a gente prefere a parte da manhã, meu companheiro. Mas o seu álibi tem que ser comprovado, né? Pode nos dar o endereço desses amigos chegados do sul? Mas nem a propósito. Aqui em cima da mesa está o papel com o endereço que nós levamos esta manhã. Olha aí, senhor, pode ficar com ele? Toma, Jorjão. Você se encarregará de confirmar o álibi do senhor Stanislav da esposa. Deixa comigo, chefe. Nessas coisas eu sou uma parada. O senhor por acaso possui alguma arma de fogo, senhor Stanislav? Arma? É. Deus me livre, doutor. Eu nunca em toda a minha vida fiz uso de arma de qualquer espécie. Eu nem mesmo sei atirar. Tem carro? Carro com o que eu ganho, mas mal dá para comer, meu Deus. Nós vimos no Rio Grande faz um ano e temos passado bastantes apertos aqui no Rio. Com o sol e com a gente, que nascemos e fomos criados aqui e só vivemos apertados. Quem está aí, meu Deus? Esta aí é a Paula, minha mulher. Boa noite, minha senhora. Somos da polícia. Polícia? É. Santo Deus, o que foi que aconteceu? Não, não se preocupe, não se preocupe. Paula, é por causa da morte daquele sujeito. Já lhe falei que o moço aqui tinha vindo me procurar. Ah, sim, sim. Olha, ninguém teve nada com o caso, doutor. Somos gente pacata. Embora o camarada merecesse uma boa lição. Fazer o que fez com minha pobre filha. Quando eu penso... Não, não, não. Vamos, vamos. A velha não fica assim. Já passou. Não tem mais remédio. É. Não é. Só nos resta esquecer. No almoço, ninguém de nós teve nada a ver com a morte daquele homem. Eu acho que, de certo modo, até já o perdoei, sabe? Eu acredito muito na força do destino. No que está escrito. E estava escrito que nossa filha... E... Vamos, vamos. Minha velha, controla-se. A senhora saiu com o seu marido esta manhã, não foi? Sim, senhor. Nós vamos visitar os amigos. Stanislaw, coitado, é tão ocupado que nós temos tempo de visitar os amigos. Está bem, eu creio que é só. Boa noite, senhor. Desculpem o incomodado. Boa noite, boa noite, meus senhores. E podem acreditar, nós não temos nada com o caso. Olha, quando mataram aquele crápula, nós estávamos na casa do meu amigo Manuel Bento, que chegou do sul. É, meus relatórios são bem claros. Creio não ter muita coisa mais a acrescentar. Ah, bom dia, chefe. Estas horas, acaba de dar dez horas. O que aconteceu, hein? Está fazendo meu serviço, chefe. Eu fui chegar os álipes daquele casal de velhos. Ah, é verdade, eu tinha esquecido. E então? Positivo, chefe. Ah, é? Positivo. Eles estiveram mesmo no tal, na tal casa, sabe? Várias pessoas confirmaram tal. Nem o casal, nem os tais amigos chegados do sul poderiam matar o homem às nove da manhã na barra. É, eu já imaginava mais ou menos isso. Aquele casal de velhos, não me parece suspeito. Tente simples, né? Estavam muito abalados com o que sucedeu à filha. Mas, sem desejos de vingança. Ó, se o senhor acha isso, tá achado. Deixa eu ver. Alô, departamento de polícia judiciária. Por favor, eu queria falar com o inspetor Santos. Segundo o jornal, está encarregado daquele crime lá na barra. Sou eu mesmo. Quem é o senhor? Pode falar. Eu, eu, eu sou o gerente do hotel interestadual. É, aqui nas proximidades da rodoviária do Buí. Pois não, pois não. Tem alguma informação a respeito do caso? Pois é isso, Eduardo. Eu li o caso no jornal. Eu acho que sei quem é o pistoleiro que a polícia acha que, que matou o homem. É, é um pistoleiro gaúcho, né? Pois eu sei quem é ele. Mas sempre o telefone as coisas não ficam muito bem explicadas. Iremos ao seu encontro aí no hotel agora mesmo, viu? Ah, 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 tá certo, tá certo. Eu estarei à sua espera. Até já, então. Até já. Pra onde é que a gente vamos, hein, chefe? A gente não vamos a parte alguma, Josão. Não, é? Ué, então pra que foi que o senhor se levantou e pegou o chapéu? Porque nós, 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 está ouvindo bem? O que, senhor? Nós vamos ao hotel interestadual, onde existe uma testemunha importante. Ah, que coisa, senhor. Vamos andando, vamos lá. Pois é, foi isso que aconteceu. E logo depois o camarada foi embora e não voltou mais. Gaúcho, com muito soltário. Diz que vinha procurar o senhor Rogério Antunes. Diz, sim, senhor. Ele ligou daqui mesmo para a casa do homem. Ele procurou o número do telefone na lista de assinantes e fez a ligação. E só trazia uma letra, diz o senhor. Pois é, o revólver podia estar na maleta, não podia? O camarada tinha uma cara até meio suspeita. Ele usava óculos. E não se demorou aqui o que me causou suspeitas. É. Bom, vamos ao quarto que ele ocupou por poucos minutos. Sim, senhor. Ninguém mais esteve lá depois que ele se foi? Não, não, senhor. Olha, seu bondade, aqui tem a chave. O senhor pode subir na frente. Vamos, o senhor? Vamos examinar o quarto. É, tudo arrumado. Nem parece que esteve alguém aqui. É, tudo na marcha perfeita, senhor. Bom, mas também o cara nem esquentou o lugar, né? Não tinha tempo nem de mexer nos lençóis, né? Não creio que encontramos alguma pista. Ah, veja ali, chefe. Cai dali no campo. Parece, peraí. Ah, é uma barra de revólver, chefe. Calibre 22 intacta. Isso nos dá quase que uma certeza, Jorjão. É mesmo? Certeza de quem? De que um camarada que veio do sul é um pistoleiro pago por alguém para eliminar o senhor Rogério. E aí, então? Encontraram alguma coisa? Sim, encontramos uma bala do mesmo calibre das que mataram o senhor Rogério. É? O senhor não reconheceria o homem caso o visse novamente? Refiro-me ao tal hóspede gaúcho? Ah, mas claro, claro. Aquilo não é fisionomia que se esqueça assim facilmente. Muito bem, mais tarde veremos o que é possível fazer. Sabe, Jorjão? Estamos na bocada, chefe. Vamos embora. Por enquanto é só. Departamento de Polícia Judiciária. Aqui é o delegado Bernardo, da 16ª... Estou sabendo, doutor. O chefe está aqui mesmo do meu lado. Aguenta as perguntas um tantinho, senhor. Chefe, é para o senhor, viu? Delega, né? Delega, que isso? Alô? Alô? Tenho novidade, Santos. Ah, é? É, tenho malto. A vítima foi morta às 9 horas da manhã. Saiu de casa mais tarde do que de hábito. Saiu às 8 e não às 7 e meia, como era seu costume. Os tiros foram disparados através da porfinhola do carro... a uma distância de mais ou menos um metro. Mas eu já encontrei o criminoso. Quê? Encontrou o pistoleiro gaúcho? Está aqui preso na delegacia... e acaba de confessar a autoria do crime. Quem é ele? Manolo, o hippie argentino. Você não acha que as pronúncias de um gaúcho e de um argentino... são bastante parecidas... e podiam confundir um gerente de hotel e uma dona de casa? O Teatro de Mistério está apresentando a história de Hélio do Soveral... o pistoleiro gaúcho. Tô numa buena. Sim, sou eu. Onde estão os repórteres dos periódicos? Na televisão? Onde estão? O cara tá que é fumaça só. Que história é essa, Jorjão? Cabeça feita, chefe. Fumo, pico, sei lá o que seja, um negócio assim. É, quando pegamos ele já estava assim... e não melhorou muito. Completamente dopado. Não me parece muito certo o juízo. Talvez devido ao uso de drogas. Então você matou o homem, Manolo? Sim, sim. Maté. Onde estão os fotógrafos? Quero me fotografar em todos os periódicos. E na televisão também. Um sucesso. Ah, o cara tá querendo fazer sucesso, chefe. Manda ele pra novela da bandeirante. Aquela que tem a ação da bazote, aquela. Maté o perro por encomenda... e depois fingi encontrar o cuento. Eu sou o pistoleiro gaucho. Que barbaridade. E onde escondeu a arma do crime? Ah, a arma? É. Ah, bueno, a arma. A pistola, aquela. De que distância você atirou na vítima? Oh, de muito longe. Sou um bom atirador. Que história é essa de lejos, hein? É longe, Jorjão. Ah. Ele diz que atirou de muito longe. Ah, é? Uh. Ah, então esse cara não tá com nada, chefe. Tremendo cascatério. Mas deixa eu tratar da saúde dele. Que ele desiste de contar mentiras num instante. Pra mim, esse cara não é de nada. Não matou ninguém, Jorjão. De pleno acordo, Jorjão. Agora mesmo ele se embaraçou todo, não sabendo explicar onde escondeu a arma e dizendo que atirou-lhe muito longe. Quando sabermos que o tiro foi dado de no máximo um metro de distância. Não é verdade, não é verdade. Fugiu o assassino. O matou por dinheiro, hein? O misterioso pistoleiro gaucho, hein? Ah, tá jogando conversa fora, meu chapa. Eu tô sabendo que você e a sua turma não são de nada mesmo. Vêm pra cá com banca de turistas, mas não passam de tremendos caretas. Quando os trocados acabam, vocês ficam acampados por aí baixando a Elza em uns e outros, né? Elza. Eu não conozco Elza. Quem é esse? Baixa a Elza, meu camaradinho. Aliviar os outros. Roubar, tá sacando? Baixa a Elza. É isso que vocês fazem. Sai de baixo a Elza. Eu não tenho um palavreado que às vezes até a mim espanta. Eu quero os fotógrafos. Os periódicos, ah? Ah, eu já te dou a mãozada. Mas fuça que toda fumaça sai pelas orelhas, quer ver? Não, o que é isso? Não, nada disso, ô Jão. Tá. Delegado, este camarada está mentindo. Quero é fazer cartazes às nossas custas. Isso. Por mim, o senhor pode pô-lo em liberdade. A menos que queira prendê-lo por vadiagem. Bom, pode soltá-lo, mas como um bom pontapé naquele lugar onde não bate o sol, sabe? Se precisar da ajuda, doutor... Podem deixar por minha conta. Eu mandarei esse camarada ao seu consulado com um pedido para que o devolvam à sua terra. Seus documentos, por acaso, estão em ordem. Mas não queremos turistas dessa laia aqui. E quanto a nós, delegado, vamos cantar em outra freguesia. Temos um minuto a perder. Puxa! Isso é que é viver com conforto, chefe. Uma tremenda casa, cheia de macete, olha só. Cortinados, patetes, móveis estufados em veludo, louça fina, quadros nas paredes. Ah, mas peraí, peraí, peraí. Aquele ali eu acho que botar de cabeça para baixo. Posso endireitar, chefe? Endireitar coisa nenhuma, Jorjão. Fato está certo. Certo? É pintura abstrata. Você não entende dessas coisas? Vai me dedar que alguém entende disso, chefe? Ah, os esnobes só fingem que entende para não dar mancada. A verdadeira arte tem que ser aberta, chefe. Vamos desculpar se os fins esperados. Ela nem precisa pedir. Está desculpada, tremendo viuvão. para defunto nenhum botar defeito. Ah, se eu te apoio num dia de folga sem a Zé para saber. O que você está falando aí, rapaz? É, nada. Eu gostaria que a senhora nos desse alguma pista do tal matador profissional do Nomerinda. O tal Gaúcho, que telefonou para aqui. Uma pista? É, uma pista. Eu? Eu só lhe ouvi a voz pelo telefone? Uma voz forte, com sotaque gaúcho, bem acentuado. E quanto a seu marido? Depois daquele incidência lá no sul, como se comportava com a senhora? O Rogério sempre foi um bom marido. Era um homem trabalhador e honesto. Embora tenha sido muito mulherengo. Mas depois daquele caso de Porto Alegre, nunca mais se meteu em complicações. Estava em boa situação financeira? Está na cara, né, chefe? Uma casa dessa, ninguém tem com o resto de história, não, né? Os negócios de Rogério iam muito bem. Tivemos sorte aqui no Rio de Janeiro. Ah, é assim mesmo. Gato, cachorro, lebre, cultia, todo mundo chega aqui e se arruma. Todo mundo menos nós. Isso, Jean. Olha o respeito, rapaz. Demacada, desculpe, chefe. Olha, para mim, o assassinato do meu marido foi contratado com o salpistoleiro pela família da moça. É, certamente o tal gaúcho o seguiu quando o Rogério saiu de casa na manhã seguinte ao telefonema. Sequestrou e o levou para a Barra, onde cometeu o crime. Para mim, foi isso que aconteceu, inspetor. Ah, eu me lembro também de um bilhete anônimo que o Rogério recebeu e me mostrou, dois dias antes de ser morto. Um bilhete? Ah, por que não nos falou disso antes, ou não me lembro? É que eu estava tão confusa, eu não podia entender o que tinha acontecido com o meu marido. Mas aqui está o bilhete. Eu guardei-o para lhe mostrar, inspetor. Deixa eu ver. Muito mal escrito. Você está marcado para morrer. Sim, mesma. Você com o seu sigilo e morrer com um R somente. Parece coisa de analfabeto. Eu também pensei eu mesmo. Outra coisa, Dona Merinda. Sim? O seu marido deixou algum seguro de vida? O Rogério me falou num seguro feito em meu benefício, mas não me deu detalhes. E eu, naturalmente, não ia insistir no assunto. Não acho que fosse bom, então, inspetor. Em que companhia foi feito o seguro? A senhora sabe? Eu creio que foi numa companhia chamada Rio Grande de Seguros, mas eu não tenho certeza. Não me diga que o senhor suspeita de mim. Eu não seria capaz de matar meu marido só para receber um seguro por dinheiro algum do mundo. Não, não, não. Merinda, eu não estou desconfiando de ninguém até agora. Bom, muito obrigado pela sua atenção para conosco. Não tomaremos mais seu tempo. Jorzão. Ô, Jorzão, Jorzão. Jorzão, o que é, rapaz? Não, 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 nada, chefe. Eu não tenho nada, não. Estava no mundo da lua, hein? Não, não, eu estava aqui mesmo na terra, chefe. Mas muito bem acompanhado. Em pensamento, é claro. Já sei, estava pensando em sua mulher. Pronto, o senhor estragou tudo. Vamos embora, chefe. Passe-lhe, madame, mas passe muito bem mesmo, viu? E nós, inspetor, Deus nos livre. Nós não contratamos o serviço de nenhum pistoleiro, não, senhor? Olha, senhor inspetor, eu e minha velha, nós não temos pensamentos de vingança, não. E nem eu tinha dinheiro para pagar o que? Um matador de aluguel, eu? Mas nós somos gente pobre. O que eu ganho, mal dá para nós irmos aí vivendo mal e mal. E depois, já estamos aqui no Rio há um ano. Por que esperaríamos tanto tempo para nos vingar? Não sabem mesmo nada a respeito do tal pistoleiro gaúcho? Nada, nadinha, senhor inspetor. Nós nem lemos os jornais. Há muito que nós resolvemos viver só para nós mesmos, dentro de nossa casa, sem nos preocuparmos mais do que o necessário com o que acontece lá no mundo lá fora. O senhor tem uma fotografia recente, senhor Stamislau? Fotografia? Sim. Ah, sim, senhor, por acaso eu tenho, porque precisei de tirar fotografia para um documento, né? Por quê? Poderíamos convencer uma para fazermos certas comparações. Sim, eu entendo. O senhor acha que alguém que viu o tal pistoleiro pode reconhecer o homem através de um retrato, não é? Isso mesmo. Eu lhe dou um retrato de meu velho, mas vai perder seu tempo. Ah, é? Stamislau não é um pistoleiro, é muito menos um assassino. Isso mesmo, minha velha. Olha, mas para desencargo de consciência, vá buscar o retrato e meu aí para dar o inspetor, vai. Quem não deve não teme mesmo. É, e nos dias de hoje também, quem deve não teme nada também, não. É só não pagar e pronto. Quem quiser que vá se queixar o bicho. Bela teoria sua, Jorjão. E onde anda a justiça a essa altura? Pai, muito bem, obrigado. Com seis anos de atraso. Ah, aqui tem um retrato, inspetor. Pode levar. Muito obrigado, Ana Paula. Bom, vamos andando, Jorjão. Ainda temos muito trabalho pela frente. Novidade. É raro lá no departamento a gente não ter trabalho pela frente, por trás, por cima e por baixo. É trabalho por todos os lados. Depois ainda tem gente que fala da polícia. Se eu pegasse um de jeito... Estamos uma vez mais no local do Cães, Jorjão. É, estamos aí, ché. Mas o que é que o senhor quer descobrir aqui? Não sei bem, mas... Vou ter um palpite. O carro da vítima estacionou em frente ao paredão. É. Por quê? Uma boa pergunta. Por quê, ché? Uma espera que eu responda, né? Buenas. Olha ele aí, ché. Você não foi deportado, não, é, cara? Faz aqui, Manolo. Eu vim pegar minhas coisas que ficaram aqui. Minha barraca e tudo mais. Que chifra é essa de óculos? E quebrados ainda por cima, aí, ché. Eu encontrei os óculos aqui mesmo. No chão, perto do carro do homem morto. Em meio do capim. Nesse caso, eu quero ficar com esses óculos, Manolo. Mas são meus. Eu vou responder. Dá logo os óculos, chefe, gringo. Antes que eu faça você perder ele em dois segundos com o bofetão na fusa. Calma, João João. Contra o óculos. Você diz que não admito violências. Não, não é violência nenhuma, não, chefe. Eu dou um supapo no cara, ele entrega os óculos em dois tempos, sem barulho nem mais nada. Nada disso. Tome, rapaz. Aqui tem 500 cruzeiros. Tem meus óculos. Ninguém lhe pagaria tanto por eles. Bom, por 500 cruzeiros. Por esse preço, ele é capaz de dar até muito mais do que os óculos, chefe. Eu manjo a pica. O que disse, ô tecara? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? O que eu quis dizer? Vai querer alguma coisa? É só abrir na bueca. Abre na bueca pra você ver uma coisa. Abre. Eu já gosto de laçar um focinho assim como você. Nada disso, ô jão. Manolo nos vai ajudar muito ainda. Não é, Manolo? Se eu puder, me perdoe o que disse na delegacia. Eu estava muito mal, muito mal. Confesse uma coisa aqui pra nós. Confesse que você assistiu ao crime. Não é certo? Confessa logo, cara. Desembucha. Tu viu ou não viu? Bom, eu ouvi o coceiro chegar, ouvi dois tiros, e quando me aproximei, outro carro se afastou de preço, não? E você não viu a pessoa? Vinha guiando? Não, não, não. Lleguei muito tarde. Já se ia. Que carro era? Vamos ver com o papo que não conhece marcas. Que carro era? Está bem. Era um Fusca. Um Fusca? É o bastante. Pode guardar seu dinheiro, Manolo. E muito juízo, hein? Sabe como é, né? Nada de fumo nem de neve. E pico muito menos, ouviu? Se você não entrar na linha do trem, o ônibus te pega, hein? Esses são os óculos encontrados no local do crime. O que é que o senhor me diz? Ah, sim. Parece uns óculos que o tal gaúcho usava. Olha, a armação é a mesma. Veja agora esse retrato. É o homem que se hospedou aqui por alguns minutos apenas? Deixa eu ver. Não, não, senhor. O outro era bem mais moço. Este é um velho já. O retrato do senhor está me eslomando com fé. Mas os óculos, sim. É. Muito obrigado. Eu já tenho uma boa pista seguida. João João? Estamos aí, chefe. É só chutar que eu defendo. Veja aí no seu famoso caderninho o número do telefone da 16ª DP. Ah, é pra já, pra já. Pera aí. Pronto, está na mão. Deixa que eu mesmo digo. Olha, o telefone está às ordens. Obrigado. 16ª Delegacia Policial. Delegado Bernardo falando. Um momentinho, doutor. O chefe vai falar com o senhor. Ah, tá bom. Prontinho, chefe. O delega está na linha do trem aí. Ô, delegado, como é que vai? Ô, bem, santo. Alguma novidade no caso da barra? Talvez. Por acaso o senhor sabe se a vítima usava óculos? Sim. Pelo que apuramos, usava. Por quê? O cadáver foi encontrado sem óculos. Pode me fazer uma descrição dos óculos da vítima? Bem, parece que foram perdidos, mas a viúva os descreveu. Óculos de ar de tartaruga e lente bastante grossa. O senhor Roger Antunes era milky e ativada. Então, podem ser os mesmos. Mas eu vou solucionar tudo interrogando a viúva. Ela certamente poderá reconhecer os óculos do marido. Muito obrigado, delegado. Até mais, hein? Fácil, bem, santo. Espero que se saia a contenta. Doutor João, vamos até a casa da viúva. Tô com a vida que pedi a Deus, chefe. Eu já gosto de visitar uma viúva daquela. Vamos logo, chefe. Vamos logo. O que que estamos esperando? Vamos, vamos. O que você acha, chefe? Claro. Tudo se confirma. Para mim, a própria vítima, o senhor Roger Antunes, é que representou a farsa. Era ele o pistoleiro gaúcho. Era ele, chefe. Se ele fez isso, teve algum motivo. A gente precisamos saber que motivo é esse. Não é? Enquanto isso, não faria nenhum mal se a gente estudasse um pouco de gramática. O que que você acha, hein, José? O senhor acha que precisa estudar? Claro. Eu com mim já sei bastante. Ah, é, né? A gente nota. O quê? O senhor está imaginando coisas, inspetor. Exatamente. É esse o meu trabalho. Imaginar coisas. Sei como tudo foi planejado e executado. A senhora e seu marido estavam de comum acordo. Foi um suicídio, não foi? Que iriam receber os 10 milhões do seguro de vida. Seu marido fingiria ter sido assassinado e desapareceria para a senhora receber o dinheiro do seguro. Mas, não, não. O senhor não pode. E foi o que disse, madame, a gente podemos tudo. Adiante, chefe. Solta o verbo nela. A intenção de seu marido não era dar dois tiros na cabeça, e sim atirar o carro no abismo, como se estivesse dentro dele, para fingir que o corpo tinha sido levado pelas ondas. O mar ali é muito forte e as águas muito profundas. Ele se esconderia e a senhora receberia o seguro. Não, não, não. Não adianta tentar pegar. Sim, sim, é verdade. Ele inventou tudo. Até fez o papel do tal pistoleiro gaúcho para despistar. Escreveu o bilhete anônimo e tudo mais. O hotel da rodoviária ligou para mim, chamando a atenção de testemunhas para o fato. Depois, pela manhã, levou o carro para a barra e se matou. Alguém deve ter roubado o revólver. Talvez aquele hippie argentino que... Não, não, não. Ninguém roubou arma nenhuma, dona Merinda. A senhora assassinou seu marido aproveitando-se na comédia por ele engendrada. No local do crime haviam dois carros. O seu Fusca era o segundo. Não. Eu, eu, o senhor... Deixa de mais mais e entrega logo o ouro, madama. Senhora, hein? Com essa pinta toda de bacana, cheia de lera, uma tremenda assassina, hein? Sim, sim, é verdade. Odiava meu marido desde que aconteceu aquilo tudo em Porto Alegre. Eu nunca perdoei o vexame que fui submetida. Rogério tinha preparado tudo. Eu, então, tratei e segui o carro dele com o meu Fusca. Sim, eu o batei. Matei-o com o próprio repórter dele que fora deixado em casa. Uma vez que Rogério não tinha intenção de usar armas. Matei-o porque eu odiava. Ele era falso, adúltero, mulherigo. Era um... Não, 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 Madama, o que é isso? Palavão, não. Todos nós sabemos o que seu marido era. Mas não fica bem essa ela dizer, né? Pode haver alguma criança escutando, é? Eu... Eu vou apanhar a arma para entregar aos senhores. Não, eu não pretendo fugir. Ninguém foge de si mesmo. Aí, chá, engraçado. Ela xinga o marido, mas... Ela também, ó. Ela fez uma boa... Espera aí. Um tiro? O que foi isso, chá? Trabalhamos mal, Jorjão. Sou capaz de apostar que Dona Almeringa acaba de fazer justiça com as suas próprias mãos. Você devia ter ido atrás dela. Mas, Jorjão, desta vez não trabalhamos bem. O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soberal, o Pistoleiro Gaúcho. Tiveram em cena os artistas Carlos Leão no papel de Rogério. Geraldo Avelar foi o gerente. Carmen Dolores, Almerinda. Orlando Melo, delegado. Isaac Bardavi, Manolo. Geraldo Luz e Stanislau. Célia de Castro Paula. José Valuzi, Jorjão. Inspetor Santos, como sempre, Domício Costa. Locutor, Aurélio Andrade. Contra-regra de Jorge Moreira. Operator, Valdomiro Santos. Sonoplastia de José Marques. Autor, Hélio do Soberal. Ensaio e direção de Rádio Teatro, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Poetro de Mistério. E aí o Amém.